O que é que fez o governo Alckmin? Manda o seu secretário de justiça no presídio conversar com o Marcola. O que é isso? Reconhecimento do poder do outro. A partir dali acabou. Um advogado, professor catedrático da Mackenzie, foi lá conversar com o Marcola. A conversa foi tranquila. Era não transferir os presos para um determinado presídio. Seria mais difícil, enfim. O que é que vocês querem? Só queremos isso. Ah, então tá certo. Aquilo foi só o início do rastilho de pólvora que tornou São Paulo, o que é hoje, tornou essa facção criminosa empoderada no Brasil inteiro. Estala o dedo, dá uma ordem, vai ter problema em tudo quanto é lugar. Então criaram uma solução de curto prazo, mas criaram um grande problema no médio e longo prazo. Foi o que se tornou o PCC. Agora transfere o Marcola do presídio que ele estava para Brasília e que não houve nada, nenhuma discussão. Cara, a minha leitura. 40 anos de segurança pública. Isso foi acertado.